Avarina Na canastra A caravela No coração A fragata Em vez de corvos no chão Gaivotas vem a empoisar Quando o vento a lavar o bar Baila no baile com o mar Quando o vento a lavar o baile Baila no baile com o mar Na canastra O vestido Tem algas na cabeleira E nas veias O latido Do motor de uma treineira E nas veias O latido Do motor de uma treineira Vem de sonhos E maresia Tempestade Se apregoa Seu nome Próprio Maria Seu apelido Lisboa Seu nome Próprio Maria Seu apelido Lisboa Seu apelido É É Lisboa da minha canção Sinto-te Sinto-te perto Sinto-te perto Entre o rio e a razão Bem Bem num passo Apressado Futuro Num revolício Que se disse Se virá Geração De palavras Escritas Um desatino Um desatino Que o tejo guardará Bem num passo Apressado Futuro Num revolício Que se disse Se disserá Geração De palavras Escritas Um desatino Que o tejo guardará Quem dirá O que é certo Ou errado Na emoção Do desvendar Do teu lençol Quanta água Que passa Em teu leito Para trazer-te Para trazer-te No meu peito Para trazer-te Para sempre No meu peito Para trazer-te Ao Lisboa No meu peito Traço o vento As horas Em que o amor Em mim Refaz Entre o medo E as demoras Os silêncios Não sei porquê Vão no vento Os medos Que soubeste A minha voz Coardo ao vento Os meus segredos E a razão De sermos nós Meu amor As ruas da cidade Canto o amor Na voz de uma saudade Que o amor É um fado Sem idade Vem no vento A chuva Que se entrega Ao meu olhar Quando o alma Em mim Se curva E teima Em não querer Quebrar E quando o tempo Levar o céu Do pranto Apagando a dor Do fim Escondo-me num fado E canto Como canta o vento Em mim Meu amor As ruas da cidade Canto o amor Na voz de uma saudade Quando o amor É mais que uma ansiedade É a dor Tão fado Tão fado Sair tarde Tão fado Tão fado Tão fado Tão fado Quando o sol vai caindo sobre as águas Num nervoso de líquido e ouro intenso De onde vem essa voz cheia de mágoa Com que falas a terra, oh mar imenso Oh mar Tu falas de festinhos e cavalgadas De cavaleiros errantes, oh mar